Nossa, tem o Renan Lodge. Ah, o Renan Lodge não seria bait. O Renan Lodge não seria bait, mano. Então vamos lá, rapaziada. Vamos abrir o packzinho. Espero que eu tenha sorte e consiga pelo menos um jogador 9-3 de over, beleza? Vamos lá, rapaziada. Não tem como voltar atrás. O packzinho está sendo aberto. A oferta das quartas de finais da Champions. Se você não abriu, cara, assista esse vídeo para você entender aonde você consegue abrir este packzinho, mano. Vamos ver, por favor, francês. E aí, pessoal, mano. Beleza? Aqui quem fala é o Cotec. E, rapaziada, mano, no vídeo de hoje vamos fazer um Open Pack aqui. Não um Open Pack, no caso, né? Vamos gastar as nossas cestas do Confronto da Primavera, rapaziada. Como vocês podem ver, estamos aqui no dia do Oldegarde. Vou tentar resgatar a cartinha dele aqui, né, rapaziada? Tentar a sorte. Porém, como eu falei para vocês, eu vou focar apenas neste local da Casa de Passarinho, beleza? Beleza? Vamos recolher ali, rapaziada, algumas cestas que tem para recolher no dia de hoje, né? Também vou pegar esse jogador 88+, espero que eu ganhe alguma coisa que preste. E bora, né, rapaziada? E o FIFA sendo o bug de sempre, ó. Não estou conseguindo, rapaziada, resgatar a minha promoção ali do resgate diário. E é sacanagem, né, FIFA Mobile? Pelo amor de Deus, hein? É, rapaziada, complicado, né? Mas vamos deixar ali um tempo. Vai que daqui a pouco eles arrumam, beleza? Então vamos começar esse Open Packing de cesta, de cesta aqui no caso. E eu já conto com o likezinho de vocês, beleza, rapaziada? Já vai deixando o like. Se você for novo no canal, mano, seja muito bem-vindo. Já se inscreve também. E bora começar, rapaziada. Eu espero que volte a minha cesta na maioria dos packs que eu abri. E torcer, né? O que resta para nós é torcer. Já abrimos uma cesta. Por enquanto não voltou nada. Vamos aqui para a próxima. Vamos ver aí. Boa! Voltou a nossa cesta aqui. Coisa boa demais, rapaziada. Vamos continuando aqui. Se pá, eu acho que eu vou ter que acelerar esse vídeo, né, mano? Se tiver muita, muita cesta mesmo, eu vou ter que acelerar esse vídeo. Coisa boa demais, rapaziada. Eu acho que agora dá para tirar um pouco desse azar aí. Vamos lá. Temos ainda 19 cestas aqui. Torcer para vir bastante cesta, cara. 450 é bem complicado, hein? Ó, já voltou aqui. Começou a ser coisa boa. Mano, e aí? Pode mandar qualquer premiação aí, mas manda a minha cesta de volta que eu já fico feliz. Por favor, e aí esportes? Vamos ver aqui. Aí sim. Cara, agora está ficando bom, rapaziada. Ó, estamos com 100% de aproveitamento depois que eu voltei desse corte, velho. Vamos ver aqui mais umzinho. Vai, 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 vai. Ah, cara, é pedir muito assim, ei. Pelo amor de Deus. Manda mais aí para nós, pô. Sacanagem. Vamos para o próximo aqui, rapaziada. Por favor, e aí esportes? Meu Deus do céu, cara. É muito difícil de vir, cara. Eu vou dar uma acelerada aqui, rapaziada. E quando eu tiver mais ou menos umas 5 ou 3 cestas, eu volto com vocês. É, rapaziada, é complicadíssimo, mas estamos na nossa última cesta aqui. Mano do céu, eu simplesmente não ganhei nada, velho. Vocês sabem o que é nada, rapaziada. Caraca, mano. Olha isso, velho. Ó, pelo menos agora nesse finalzinho aqui, está dando um pouco de sorte, mano. Mas pelo amor de Deus. Não veio a premiação principal. Não veio aí as minhas cestas de volta. E simplesmente muito azar envolvido nesse lugar, velho. Meu amigo. Olha isso, velho. Estamos aqui com 25 cascas. Dá para fazer ali umas 5 trocas. No caso, 6 trocas, né? Por cesta. É, o bom que vai voltando nossa cesta por aqui, né, rapaziada? E talvez ainda podemos fazer alguma coisa, né, mano? Está sendo um total aí de 30 cestas que eu já estou gastando, né? Neste evento. Porque eu gastei as 6 primeiras naquele vídeo de explicação. E agora estou gastando mais 24 cestas, né? Como eu não estou conseguindo recolher aquela outra, então ainda está sendo só 30 cestas. E 30 cestas, rapaziada. Eu precisava aí fazer praticamente umas 200 e pouca, tá ligado? E está complicado, mano. Eu acho que eu não cheguei nem no defoi, tá ligado? Então está bem difícil aqui. E vamos ver se ainda consigo fazer alguma coisa, né, cara? Já conseguimos aqui esse 5 jogador. Quem sabe pode vir um jogador elite. Vamos brincar com vocês. Veio nada de bom. Deixa eu ver se eu já liberei isso aqui. Liberei 200 mil moedas. Vamos ver. Show de bola. Temos aqui também os impulsos. Os impulsos não liberei ainda, rapaziada. Meu Deus do céu. 52 ainda. Caraca, mano. Estou muito lascado. Simplesmente. Mano, sorte... Sempre quando tem algo a ver com sorte, não é comigo, rapaziada. Olha isso, mano. Vem a casca aqui sem nada, tá ligado? É possível nessa aqui eu perder minha cesta também de novo. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus e esportes. Nossa, que adianta então eu conseguir pegar essa cesta pela casca, sendo que a cesta vai ser trocada por casca de novo. Meu Deus do céu, cara. Olha, eu vejo casca e pelo menos voltou a cesta, né? Acho que já completamos mais uma ali. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu fico com 5 cestas agora. Deixa eu ver ali. Eu acho que eu vou ficar com 5, né? Beleza, tranquilo. Vamos voltar pra cá. Estamos com 5 cestas. Vamos ver quantas que já foi gastos. Vamos chegar a 60 cestas, tá ligado? Acho que nem esse impulso eu consigo hoje. Pela sorte que eu tô, nem este impulso eu vou conseguir hoje, velho. Meu amigo, tá impossível, mano. Ó, pelo menos dessa vez voltou. Tranquilo. Vamos mais um. Vai, vai, vai. Volta aí. Volta, volta com a nossa cestinha, vai. Nossa cestinha tá on fire e só esperando. Ah, mas casca de ovo, mano. Eu não quero saber dessa casca de ovo, não. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, rapaziada. Acho que nem o impulso eu vou conseguir hoje, velho. Não tem muita gente que já até conseguiu aquele defoio ali, velho. E eu aqui só na decepção, mano. Meu amigo. Os caras têm sorte, tá ligado? E a EA simplesmente só quer me ferrar nesse bagulho, mano. Olha isso. 15 mil moedas. Mano do céu, cara. É impossível. Literalmente impossível agora, mano. Pelo amor de Deus. Eu botei uma esperança na minha cabeça. Mas eu tenho que lembrar que é EA Sports no negócio, né, cara? É EA Sports simplesmente a dona disso aqui tudo. Vamos ver. Volta aí, rapaziada. 5 pequezinhos. Tenho apenas 2 pontos. Temos 3 cascas. É, eu acho que já foi de F aqui, mano. Até o impulso ali não vai vir pra nós, mano. Vamos aqui o confronto. Vamos ver. Faltar 5, pelo menos, né? Meu Deus do céu, mano. Caraca, rapaziada. Complicado demais, velho. Muito, mas muito complicado mesmo. Vamos ver o nosso último pontinho por enquanto, né? Tem mais um ali nas cascas. Veio mais uma casca. 62, vamos trocar aqui agora nosso pontinho, ou nossas cascas pelo ponto, né? O ponto de cesta aqui. E agora sim, rapaziada, finalizar com chave de ouro. É esse negócio aqui que foi só decepção, mano. Vai, será que volta pelo menos a nossa cesta? Opa, já voltou. Poderia voltar mais umas duas vezes, né? Só duas vezinhas aí. Só duas, 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 duas. Só duas. Vamos ver. Vai, vai, vai. Manda duas vezes só. Duas, duas, duas. Aí, aí sim, pô. Aí tô gostando. Mais um, minhas, mais um, minhas. Só pra brincar mesmo com o coração. Brinca com o coração do jogador. Ó, chegamos no impulso, rapaziada. Chegamos nos impulsos e... Ah, aí sim, esportes. Essa cestinha aqui tá abençoada, hein, rapaziada. Vamos continuar nela lá. Deixa a casca de ovo ali acumular, meu parceiro. Vai, mais um, minhas, mais um, minhas, mais um, minhas. Ah, que isso, pô. Aí você maltrata. Era só mais um, minhas, pô. Se mais um minhas aqui ia demorar pra caramba, né, mano. Vamos recolher ali a nossa premiação, né, rapaziada. 150 impulso de habilidade. Isso é muito bom, né, mano. Acho que acaba sendo bastante impulso. Estamos aqui perto do Defoe, né. Uma carotinha com 5,5 de perna. Faltaram apenas 29 cestas. Acho muito difícil ali, gente. Eu acho que dá pra pegar tranquilo, né. Mas vamos trocar aqui o nosso último ponto. Vamos gastar até a última gota aqui, meu parceiro. Que sobe, tipo, 3 cascas ali. Mas eu quero gastar até a última cesta da primavera aqui, mano. E, infelizmente, não vou conseguir nenhuma premiação, cara. É simplesmente ficar ruim pros dois lados, mano. Tanto pra premiação, tanto pra conseguir o Nakata, velho. Ó, mais um ovinho aqui. Show de bola. Vamos lá. Volta mais uma. E aí, mais uma vez, mais uma. Vai, vai, manda pra nós. Manda pra nós mais uma cestinha naquele pique. Ah, simplesmente foi o que eu falei, né, mano. Ficou três casquinhas de ovo aqui. E eu simplesmente cheguei a 68 cestas abertas. Complicado, hein, mano. Quer dizer que cada cesta que eu abri, voltou uma vez só. E eu falei que precisava voltar quatro vezes. Ou seja, tá muito difícil, mano. Cara, mano, tá muito bug no confronto da primavera, louco. Eu só queria pegar o meu pontinho lá pra ver se eu consigo abrir o pack lá. Mas, simplesmente, mano, tá muito bugado, velho. Que jogo, mano. Se a EA Sports fizer eu perder o negócio, porque eles não estão deixando resgatar o pontinho, ó, eu vim aqui pra resgatar. O Grátis não tá pegando, velho. Tô ficando muito bolado, mano. Meu Deus do céu, cara. E como eu tinha falado pra vocês, rapaziada, em uns vídeos anteriores, né, vamos mudar de assunto pra mim não passar raiva com esse jogo. Eu falei pra vocês que dia 26, o dia de hoje, onde tá rolando a Champions lá de Real Madrid versus Manchester City, ia ter um packzinho de jogador 84+, ou 93, né. E como vocês podem ver, esse packzinho chegou. E, mano, simplesmente, o Grátis, realmente, é o do jogador aqui, ó. Tem Bezema, tem Alisson e, cara, show de bola que a EA, pelo menos, fez isso, mano. Imagina se a EA não deixa nem isso aqui pra nós, cara. Seria muito sacanagem. Tem um porcentinho só de chances de conseguir? Tem só um porcento, mano. Mas, pelo menos, deu a chance aí de tentar conseguir a cartinha do Bezema, beleza? Vamos abrir o packzinho com vocês, cara. Seria muito bom se viesse francês. Temos 99% de vir jogador com o GR8-4 e apenas 1% de jogador GR9-3? Ué, e o GR9-4, mano? Acho que, quer dizer, deve ter um mais ali na frente e a EA não corrigiu, beleza? Vamos torcer, então, rapaziada, pra vir o francês ou, talvez, o Alisson, que seria bem interessante, cara. Vamos lá, vamos lá. EA, manda brasileiro pra nós ou francês. Deixa eu ver se tem bait aqui, mano. Deixa eu ver. Tem um coman. É um baitzinho que vai depender da posição. Tem um Dembélé. E de brasileiro não tem ninguém, né? Brasileiro não tem ninguém. Ah, não. Tem o Roberto Firmino. Nossa, tem o Renan Lodge. Ah, o Renan Lodge não seria bait. O Renan Lodge não seria bait, mano. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos abrir o packzinho. Espero que eu tenha sorte e consiga, pelo menos, um jogador 9-3 de over, beleza? Vamos lá, rapaziada. Não tem como voltar atrás. O packzinho está sendo aberto. A oferta das quartas de finais da Champions. Se você não abriu, cara, assista esse vídeo pra você entender aonde você consegue abrir este packzinho, mano. Vamos ver. Por favor, francês. Ah, não, cara. Atacante. Chupa um Montini. Nossa senhora. Não sei nem por isso é o nome desse cara, velho. Mas eu simplesmente te odeio, cara. Um packzinho que podia vir tanta coisa boa. Hoje, literalmente, rapaziada, não é meu dia, mano. Caraca, mano do céu. Olha isso, 179 mil moedas. O que eu quero, velho? Olha, poderia ter vindo tanta coisa melhor aqui. Talvez um Guinabre, um Bernardo Silva aqui, ó. Bem interessante a cardinho B3 de perna ruim. Complica bastante, né? Mas temos aqui também o Renda Lodge de meia esquerda. Poxa, e aí? Você vacila com nós, né? Aí você vacila demais com a minha pessoa, cara. Hoje não é o dia, rapaziada. O dia, rapaziada, mano. Tinha um negócio que eu tinha falado pra vocês. Que o Saporite falou que o pack seria talvez pago, mano. Tivemos a sorte que o pack não foi pago. Mas só tivemos um pack, mano. Porque eu fiquei procurando o pack depois pra mim favoritar o Bezema. Pra mim comprar ele e fazer uma review futuramente. Mas, infelizmente, o pack sumiu. E eu vou aqui pelo mercado, rapaziada, tentar sniper ele daqui a pouco, né? Porque, ó, ali é 5h08. Daqui a alguns minutinhos vai atualizar o mercado. E eu vou tentar comprar essa cartinha aqui do Bezema pra fazer uma reviewzinha pra vocês, beleza? Antes de eu finalizar esse vídeo, rapaziada, vamos finalizar com chave de ouro. Já que não estamos tendo sorte. Vamos gastar todo o nosso azar aqui. Novamente nessa parte aqui da Champions League, né? Vou abrir aqui com vocês 13 packs direto, né? Boa, 13 packs. E pra finalizar o vídeo com chave de ouro, já vai deixando o seu like. E esse pack é pra você. Vamos lá, EA! Opa! Pelo menos veio o telão. O cara é da Hungria, zagueiro. É, realmente, não é coisa boa, rapaziada. Jogador 8x5 de ouro aí. Mas, como sempre, né? EA sendo EA Sports, beleza? Eu vou ver um negócio, rapaziada, antes de finalizar. Aqui no Confronto da Primavera. Será que a EA já deu a chance de nós tentar pegar o pontinho ali? Vamos ver aqui agora, entrar por aqui. Infelizmente, ainda não, beleza? Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe, deixa aquele likezão que me ajuda bastante. Se você for novo no canal, mano, se inscreve. Tomo quase chegando a 25 mil inscritos. E é isso. Tamo junto e fui!